Então pessoal, como o Bruno não vê os meus vídeos, eu posso vos mostrar aquilo que vou comprar para o dia dos namorados. Acompanhem-me! Alô! Alô! Olá! Posso gravar? Sim! Então, se isso vai! Olá! 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 Eu sou linda e maravilhosa! Obrigada! É a Beatriz, é a Dina! Olá! Agora eu vou ouvir! Olá! Tchau! 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 Eu de manhã levantei-me e fui para comprar... Fui para comprar não! Fui comprar a prenda do dia desmemorado. Já cheguei a casa e eu aproveitei hoje... Eu gosto muito de um número... Eu sou cliente habitual de Just Fun. Eu adoro, adoro, adoro e compro muita roupa lá de rapaz para mim. Porque eles têm lá roupa unissexo. Estou a falar baixo por causa do drum. E como eu estava a dizer, eu já comprei a prenda dele. Ele não vê vídeos, por isso eu posso fabricar à vontade. E o que é que eu vos quero dizer mais? Eu estou em casa, já almecei e vou arrancar para Lisboa. Eu vou pôr um workshop na The Body Shop com a Vanessa Martins. E portanto, o que é que eu vos posso dizer mais? Eu acho que eu não queria que o vlog ficasse muito grande. Porque assim fica uma dica para vocês fazerem as possas compras para os dias desmemorados. E fica outro vlog que vou repartir em dois. Mas não estranhem porque eu estou com a mesma maquilhagem, com o mesmo cabelo, com a mesma roupa. E agora até estou de pantufas. Mas pronto, vão-me cansar, vão-me vestir e vão-me embora. E tenho de terminar hoje o vlog. Mas continuem a ver porque eu em três dias me posto a outra metade do vlog. Espero que tenham gostado muito. Estejam atentas à segunda parte do vlog. Porque eu acho que vocês vão gostar muito, 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 muito. MUITO! PÁ!